O 5 de februário está a celebrar a primeira luz do Hospice Caso Flambuiano. Em 2018, o Hospice Caso Flambuiano abriu suporte para o terminal na Buneiro. Nós queremos tomar um momento para agradecer todos os voluntários e a gente com a ajuda do Hospice Caso Flambuiano a fortalecer para seguir brindas e qualidade de cuidado para a paz mental para os habitantes, para o terminal na Buneiro. Quando é aberto aqui, nós queremos fazer uma apelação à comunidade de Buneiro para nos ajudar como voluntários e para nos seguir com o cuidado para os habitantes. E como se tem um hospice aqui na Buneiro? Um hospice é para brindar confortabilidade na pessoa que está na última fase da vida Então, nós temos uma apelação e a pressão que, talvez, um mantelzor, um juro ou um casa que está na casa. Então, nós temos uma apelação, então nós temos uma apelação para a casa, um juro ou para a casa, então nós temos uma apelação para a Rússia e nós temos uma apelação. Quanta pessoa está traga aqui na Buneiro do Hospice Caso Flambuiano? Uau, essa é uma boa pergunta! Nós temos mais ou menos 30 voluntários, mas isso varia cada vez. O que é por segurança é que nós temos para ficar em gelas, para brindar amor, carinho e atenção para as pessoas que merecem e também ser queridas. A dor com o hospice está um pouco mais conhecida na comunidade e as pessoas que vivem de um estado um pouco mais ativo, então, de qual é que se requeram um pouco mais atenção. Então, nós temos uma apelação para que as pessoas possíveis possíveis virem e dêem uma mão em gelas para assinarmos. Nós temos quatro horas e, em vez de botarmos como voluntários, botarmos um colega voluntário mais um pouco. Nós temos uma atividade especial aqui na Antamequipo por conta Pueblo de Buneiro e a atividade de Aue. Aue tarde, durante a E-Open-Dag, nós temos um convidado especial que estávamos com a Harbors. Então, nós temos uma apelação para que as pessoas possíveis, para que as pessoas possíveis um período que tem um período que estávamos com a Harbors. A gente tem um período que estávamos com a Harbors e a pessoa que tem um grupo que estávamos com a Harbors. Então, depois de partida de sua pareja, ela tem uma inspiração para que ela escreveu poema e poesia. Às vezes, 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 às vezes. El que, el que dinsdag com a Henny. Olha, para nós é isso com um traão e um lach. Porque todos os vreusam, eles dão muito inzidos. E todos fazem algo diferente, porque todos são diferentes. E isso faz muito bom, a ajuda que elas podem lhe dar à todos os gatos que nós aqui no temos. Tem uma distância de um bíndo. Deze. Na o overlíden de minha liga Arno, agora há um ano passado, aqui em hospice, eu escrevi um livro para escrever. Para mim foi e isso é um parte de verificar, mas também um apontado à nossa vida. A última traição. Quando você disse que você estava em reino, disse que eu estava com você. Para você estar. Onde você estava, em sua vida, em sua vida, doodlopende leven, rug tegen muur, schuren tegen scherpe stenen tot bloedens toe. Ondeweg ogen dicht, weg van hier, ver weg naar een heerlijke ontsnapping, uit het vrede labyrinth van het helsen hier en nu. Ondeweg je strelen, koesteren en vasthouden, je hoofd teder aaien, liefste je gezicht. Ondeweg je wassen, kietelen en praten, lieve woordjes fluisteren, glimlachen van oor tot oor. Ondeweg je kussen, lachen en huilen, over verleden samen en toekomst zonder. Ondeweg de letters zoeken, niet meer kunnen vinden, tussen misvormde woorden en verwarde zinnen. Ondeweg geen klacht, geen weifelende zucht, over vastbraden lippen, geen twijfel, geen angst. Afbrokkelend leven, opgelost in holle ogen, met bevende handen, ribben tellen, uitgedroogd en verhongerd, heerlijk lief uitgemergeld lijf. Je laatste woorden, je laatste blik. Vanuit een ver verleden, een korte knik. De zon ligt op je gezicht, laatste tocht van ademstok, laatste kus in mijn schoot, laat het gaan, laatste traan, langs je wang, laatste traan. Wees gerust. Rust.